Se você quebrou algum osso e precisou tirar ou vai tirar o material ortopédico, seja da perna ou do fêmur, será que você, depois que tirar, pode sair andando por aí ou tem que fazer um pouquinho de repouso? Essa é a pergunta que eu vou te responder hoje, então fica comigo até o final desse vídeo. Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O intuito desse canal, o objetivo desse canal é fazer com que você tenha mais informação, que você tenha o melhor tratamento possível para o seu caso, tirando algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa no comentário aqui no vídeo. Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos de primeira mão e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar ou tenha interesse em assistir. Então, vamos responder a pergunta. Se foi lá, quebrou o osso, colocou a placa ou a haste. Depois, precisou retirar. Depois da retirada, será que você vai precisar ir pisando por aí já ou vai precisar de um tempo de repouso? Essa resposta é, infelizmente, você vai precisar de um tempo de repouso. Seja para pisar ou então até para fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Na literatura médica, não existe nenhuma evidência ainda concreta ou protocolo de reabilitação depois da retirada do implante. O que se sabe é que até quatro meses depois da retirada, o seu osso ainda não está totalmente sadio, totalmente curado e ainda pode ter o risco de quebrar novamente, mesmo com a retirada. Os buracos que os parafusos e as placas deixam no osso e o próprio trauma da cirurgia também contribuem para esse risco. Então, é importante que a carga seja feita de maneira parcial, com acompanhamento médico e sob a supervisão de um fisioterapeuta. E aí, isso, cada médico vai ter o seu protocolo, cada serviço vai te orientar de uma maneira correta, de acordo com o seu caso. Até porque a retirada de material tem algumas indicações específicas e cada caso é um caso. Pode ser por infecção, porque o osso não colou, entre outras causas pelo material que está doendo. Se você quiser saber as cinco principais indicações para a retirada de material ortopédico, não deixe de acessar o canal aqui e de ver o vídeo no final, que vai aparecer para você. Mas, para você ter em mente, o tempo médio para a atividade física depois da retirada do material são quatro meses sem atividade física, principalmente com impacto e que tenha um mecanismo torcional de mudança e de direção. Então, futebol, arte marcial, basquete, isso durante quatro meses, pelo menos, não pode. Lógico que você não vai ficar quatro meses sem pisar novamente, você vai pisando, colocando a carne, mas vai depender do seu imposto. Se você tiver interesse, que eu avalie o seu caso especificamente, é só acessar a descrição do vídeo aqui, que vai ter o meu site, você vai poder marcar uma consulta. Bom, eu espero ter te ajudado a tirar dessa dúvida. Um abraço e até a próxima.